Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma. Pessoal, então, eu tenho aqui, ó, vinte e umas pontinhas dessa daqui, ó. Vinte e uma. Aí, se vocês quiserem fazer ele maior, é só continuar fazendo, tá? As carreirinhas, uma carreirinha vai, a outra vem. Aí, anda pra frente, uma carreirinha vai, a outra vem, anda pra frente. E sempre vai andando, ó. Toda vez eu vou...